Os 7 piores alimentos para o colesterol e os 7 melhores, quais alimentos que você vai evitar e quais alimentos que você vai consumir. Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre o colesterol. O colesterol é muito discutido, nós já sabemos que o colesterol é fundamental para a vida, para as membranas das células, até mesmo para a digestão, os ácidos biliares e também para a produção de hormônios. Mas o excesso de colesterol é prejudicial e está relacionado com o aumento de doenças cardiovasculares, com ataque cardíaco, infarto, é o derrame, também conhecido como AVC. Nós chamamos de colesterol ruim, entre aspas, o LDL, porque ele pode se depositar nas artérias quando está em excesso no sangue. Qual o valor ideal do colesterol? Do colesterol bom, o HDL, nós queremos níveis maiores do que 40 para homens e maiores do que 50 para mulheres. Quando se trata dos níveis de LDL, são variáveis, vai depender do risco cardiovascular de cada um. Se você tiver o risco baixo, seu valor pode ser até 130, se for médio ou intermediário, até 100. Se o risco for alto, 70. E se for muito alto, por exemplo, quem já infartou, vai ser menores do que 50, no caso até 50. Então, esses valores são muito variáveis e através de um cálculo, analisando os fatores de risco, como diabetes, pressão, o peso histórico familiar, o médico consegue determinar e aí se estipular uma meta individual. Então, o mesmo valor de colesterol pode ser muito bom para uma pessoa e muito ruim para outra pessoa. vai depender dos fatores de risco. E de onde vem o colesterol? Você deve estar pensando, ah, vem da alimentação. Aí que está. 30% do colesterol é proveniente da alimentação, daquilo que nós comemos. Os outros 70% é o nosso fígado que produz. É também chamado, tem um fator forte genético. Também chamado de colesterol endógeno. Então, através da alimentação, você consegue sim modificar esses 30%. Às vezes, o colesterol está no limite um pouco aumentado e com essas medidas você consegue normalizar. Existe um grupo de pessoas que tem a chamada hipercolesterolemia familiar, que é uma mutação genética, que mesmo que você faça tudo certo, é um pouco injusto. Algumas pessoas questionam isso. Ah, mas eu faço tudo de mais saudável. E mesmo assim, o médico falou para eu tomar remédio. Às vezes, você tem uma mutação e vai ter uma produção excessiva de colesterol. Então, são casos e casos. Mas muitas pessoas, sim, conseguem modificar através da alimentação. Esse papo aqui não dá para mudar. É mentira. Vamos começar a nossa lista, então. Os 7 piores e os 7 melhores. Qual é o primeiro, o pior? Começar com os piores, aqueles que você vai evitar. Primeiro, carnes gordas e bacon. Por quê? Vai ter muita gordura saturada, gordura de origem animal. Isso aumenta o seu colesterol. Número 2. Derivados do leite integrais. Queijos amarelos, creme de leite, manteiga. Também tem muita gordura saturada e não é bom para quem tem colesterol alto, quem está cuidando. Então, tem que evitar esses alimentos. Se for consumir, opte por alimentos desnatados, como leite desnatado, por exemplo. Número 3. Outro alimento que aumenta muito, que é o óleo de coco. Ué, mas eu ouvi dizer que era saudável. Não. Tem a fama de ser saudável, mas para o colesterol, especificamente para o colesterol, que eu estou falando aqui nesse vídeo, você deve evitar. Número 4. E esse aqui você já sabe. Frituras, batata frita, também vai aumentar o colesterol. Número 5. Embutidos, como copa, salame, salsicha, salamito. Eu sei que são alimentos bons, né? De comer alimentos gostosos, mas para o colesterol, você deve evitar. Tem outra questão importante aqui, que esses alimentos têm muitos conservantes e já foram relacionados com o aumento do câncer de intestino, tanto de estômago quanto de colo. Então, vale a pena evitar não só pelo colesterol, mas também por essa questão do câncer. Número 6. Sorvete. Ué, mas me falaram que não tem mais gordura transsaturada no sorvete. Algumas marcas não produzem mais. Então, isso é verdade. Mas por que coloquei nessa lista? Porque é rico em gorduras saturadas e vai aumentar o seu colesterol. Tá bom? Então, tem que maneirar, tem que cuidar com o sorvete. E o número 7 e último da lista dos alimentos que você vai evitar, pele das aves. Sabe aquela pelezinha que você come um frango? Então, aquilo ali é muito rico em gordura e é muito ruim também para o colesterol. E agora, quais alimentos que de maneira comprovada, tá bom? Nesse vídeo eu não estou falando nada do que eu acho. Tem comprovação científica que podem ajudar para reduzir o colesterol. E esse alimento aqui, ele pode reduzir até 5%, que é muito significativo. Nós já vimos que através da alimentação você consegue mudar em até 30%. E esse alimento aqui foi relacionado com uma melhora em até 5%, que é o feijão, eu vou incluir também lentilha e grão de bico. Por quê? Eles têm uma fibra solúvel e além de melhorar o trânsito intestinal, também melhora na absorção, melhora no metabolismo do colesterol. Tem basicamente dois jeitos de você melhorar o colesterol através da alimentação. O primeiro, esse é através das fibras que eu falei. E o segundo, é através de você consumir gorduras boas, mono e poliinsaturadas. Então, o número 2 da nossa lista, eu vou colocar o azeite de oliva extra virgem, que é rico em gorduras boas e também contribui para você melhorar o perfil lipídico, melhorar as gorduras do sangue. Então, vale a pena colocar na sua alimentação o azeite de oliva. Número 3, e esse aqui eu gosto muito, eu como todos os dias, que é a maçã. A maçã tem pectina, que também ajuda a reduzir o colesterol, uma fibra solúvel, além de vários outros benefícios. É até uma frase, um ditado, na verdade, que diz, como maçã por dia e mantenha os médicos longe. Porque é um alimento muito bom, além desse benefício, tem vários outros que ajudam na sua saúde, para melhorar a saúde. Número 4, peixes, principalmente peixes de águas frias, como salmão, atum. Mas, se você não tiver acesso a esses peixes, outros peixes também servem. Por quê? São fonte de proteínas e não tem tantas gorduras saturadas, como as carnes que eu falei. Então, vale a pena você consumir os peixes. Esses peixes, o salmão e o atum, eles são ricos em ômega 3. Também muito estudado no controle do colesterol. Então, vale a pena adicionar na sua alimentação. E o número 5, esse alimento pode reduzir em até 8% o colesterol ruim, o LDL. Que é extremamente significativo. Vocês lembram que eu falei do feijão, da lentilha? A aveia pode melhorar o perfil lipídico. E é muito interessante, também tem vários estudos com a aveia. Vou colocar aqui na nossa lista, não podia faltar. E o número 6, são outros alimentos, como a chia e a linhaça, que são ricos em fibras, que também melhoram. Além de melhorar o trânsito intestinal, melhoram a absorção das gorduras. Então, vale a pena consumir também. E o número 7, é a berinjela. E aqui eu estou falando de berinjela mesmo. Não cápsula de berinjela ou chá de berinjela. É você comer a berinjela. Outro alimento rico em fibras solúveis, que melhoram o seu perfil lipídico. Melhoram as gorduras do sangue. Então, vale a pena. Se você seguir as recomendações, vai ter um sucesso muito maior o seu tratamento. E agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei. 7 hábitos que te fazem viver mais. Que aumentam a longevidade. Que aumentam a expectativa de vida. Se você está interessado nos alimentos para melhorar o colesterol, você deve querer saber quais são os hábitos que aumentam a expectativa de vida. Com comprovação também. Nesse vídeo aqui, você encontra esses hábitos. Até a próxima. Um abraço.